Marca de telemóveis portuguesa? E chegámos mesmo na altura certa! Ah, muito bem! Vamos lá fazer aqui um review assim muito peralto. Bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser de uma marca de telemóveis portuguesa. Vai ser interessante! Vamos lá começar aqui a minha review assim muito peralto, aqui da companhia portuguesa eKeymobile. Finalmente nós vamos lançar também no mercado dos telemóveis, acho muito bem. Não podia faltar aqui a minha presença e a minha opinião aqui de telemóvel. Vou começar por este. Este foi o primeiro modelo que eles lançaram. Um telemóvel assim muito elegante, parece assim realmente virado assim para pessoas que gostem do telemóvel assim personalizado, gostem de se destacar. Uma coisa assim fina, bem requintada. Mas não é esse que eu quero falar. O modelo que eu quero falar é aqui o Bless Plus, a novíssima aposta aqui da eKeymobile. Há telemóveis que se destacam aqui na feira por apresentarem qualquer coisa nova. Nós, que graças aqui à nossa cultura, cortiça aqui atrás. Pá, dá assim... é com vocês irem para um hotel em botão armado e irem para um hotel feito de madeira. É mais confortável. É mais acolhedor. Especificações aqui muito por alto. E acho que vou começar pela parte negativa. Tem o MediaTek P20. Não é assim um telemóvel assim muito rápido e não vai ser assim um daqueles que vai ter assim as costas assim mais à ponta do dedo. Mas acompanhem-me. Tenho já um formato 18x9 que posso dizer que é muito parecido com o da Xiaomi que eu fiz assim um review. O aspecto dele e a resolução é 2160x1080. Não vejo absolutamente pixels nenhum. As câmaras traseiras são duas câmaras 13 megapixels com abertura 1.8. Ou seja, é mais ou menos o caminho do LG. A impressão digital tem assim uma textura. Não sei se consigo assim mostrar. Mas é diferente. Me acho engraçado. Não vos posso dizer qual é a qualidade assim da câmara. Teria que testar eu mesmo. Mas pelo que eu estou a ver aqui à partida não tenho assim grande coisa assim a apontar. Teria realmente que testar assim com mais calma. Mas tem a possibilidade de fazer zoom e não perder a qualidade. Entrada já Type-C. Um speaker aqui em baixo. Não tem porta para o headphone jack. No caso não sei se é dual SIM, se tem SD. Mas depois em casa eu vou ver. Coisas que eu não gosto aqui do cada móvel. Aqui à frente tem sim o logo. Já nenhuma marca está a fazer assim. Até a Samsung. Até a própria Samsung já passou logo para trás. Logo aqui à frente e aqui mobile. Eu tirava. Tudo limpo. Ah não. Espera. Antes de passar para a outra tem uma bateria de 3.800 mAh. Calculo que tenham aqui bateria para um dia e meio pelo menos. A outra coisa é que eu tenho assim um bocadinho de problema mas sim e não. É o valor. Estão a dizer-me à volta de 360 euros. É bonito. A cortiça realmente dá-lhe esse toque assim mais exclusivo. Tem já o aspecto 18 por 9 assim recente. Eu colocava mais ali nos 290 no mercado português. Para não quebrar ali a barreira dos 390 acho que era perfeito. Mas pronto, é a minha opinião. De qualquer maneira vão começar depois a vender assim em Portugal. Acho muito bem. O mercado desta empresa aqui e mobile também é no exterior para fazer telemóveis com outras pessoas. Estão a formar assim uma grande fábrica agora em Portugal. Excelente. Dar emprego para nós. Bem precisamos. E esta foi a minha opinião assim muito rápida aqui da companhia portuguesa. Grande like aqui à empresa. Vamos apoiar os nossos produtos portugueses. Não? Ainda não me vou embora. Pensava que tinha acabado mas falta-me aqui uma coisa. Isto tem carregador wireless. Vejam. Já ficou mais interessante. Esqueci-me a também dizer umas verificações básicas dele. Tem 6 GB de memória RAM. Bom. E já 64 de memória interna. E também é dual SIM e também tem uma extensão de memória com cartão micro SD. Que pode ir até 256. Hum. 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 Então se calhar o valor agora já estou mais dividido. Em Portugal. Made in Portugal. Vendendo lá. Já está justo. Olha. Última coisa. Primeiros me irem embora. Olha a caixinha que vocês têm quando compram o telemóvel. Muito bonito. Tchau. Tchau.